E a Ladoia Dante, Aduna, Danka Danka Jimon, Trimo Oh Africa, com paz e ca tudo Africa, face em paz, tudo e canada Oh Africa, com paz e ca tudo Africa, face em paz, tudo e canada Racismo, tanto de homem ser do homem Racismo, tanto de homem ser do homem Ever daddy consider, na mundo intido Ever daddy consider, na genebisa Racismo, tanto de homem ser do homem Racismo, tanto de homem ser do homem Ever daddy consider, na mundo intido Ever daddy consider, na genebisa Ever daddy consider, na genebisa Africano e a Ladoia Africano e a Ladoia Africano, um dia, una consegui Africano, um dia, una venci Africano, um dia, una consegui I think of my love This world Peggy, a Ladoia Africano, um dia, una venci Africano, um dia, una becquina Africano, um dia, una bucina Africano, una Pega teço o som africano Fia com Mabupuri Pega teço o som Tudo impossível no mundo Fia bucapaz Fia 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 bucapaz Pega teço o som Fia bucapaz Africano Un dia Una vez Africano Un dia Una coxí Africano Un dia Una vez Africana Chomaru Pega teço o som Fia bucapaz Fia 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 Pega teço o som Onestidade 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 Fia bucapaz Fia bucapaz Africano Fia bucapaz Fia 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 fia, fia fia fia, fia fia fia, fia fia, fia fia, fia fia, 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 Legenda por Sônia Ruberti